A secretária de educação do município, a professora Leni, está também preocupada com esse problema e acredita que uma solução deve ser tomada imediatamente. Professora, como é que você vê a situação? Eu vejo agora com ânimo, já que a gente está somando força, porque a minha grande preocupação, Gil, é com relação a toda essa comunidade desassistida. São cinco municípios que precisa, que almeja e que tem essa grande vontade de ver a escola funcionando. E ver aquela escola ali fechada é ver dinheiro público não sendo usado. É a condição da nossa juventude ter escola de qualidade, escola pública de qualidade e agora a expectativa reacende na gente. Uma possibilidade de juntos sentarmos para discutir isso mais uma vez e principalmente, eu acredito que agora, mais que discutir, resolver esse problema. Agora, como a senhora vê o esforço do prefeito Wilson Costa, que aqui está, nesse intento, buscando sobretudo ajuda junto ao governo federal, junto ao governo estadual, também usando os deputados estaduais e federais que foram eleitos aqui? Ah, foi assim, o seu Nilson sempre esteve junto, né? O seu Nilson sempre apoiou, sempre esteve junto, participando em reuniões e mesmo, assim, possibilitando a essa turma que formou, que está iniciando o curso técnico e agropecuária, no apoio material, financeiro. Então, assim, o seu Nilson sempre esteve junto. É um ganho para Medeiros Neto e é uma conquista da administração do seu Nilson também a realização desse grande sonho da comunidade de Medeiros Neto e agora ele já não é mais só de Medeiros Neto. Ele passou a ser um sonho agora de todos os municípios. Antes era sonho só nosso, ver a escola agrícola voltar a funcionar. Foi um sonho que foi ampliando e hoje todos os municípios sonham junto conosco. Agora estamos com o diretor executivo do consórcio, com os prefeitos da região, também preocupado com essa questão. O doutor Fernando Bessevelli, ele tem uma ideia em relação a isso? É, Gil, é interessante que esse movimento está se arrastando já há vários anos e a gente espera chegar a uma conclusão. Esse encontro de hoje, eu acho que foi muito fundamental, onde os prefeitos se reuniram em prol do consórcio para a busca dessa solução, desse problema. Na verdade, o que a cidade perde, a região perde com a retirada do Ipuaiano daqui? Nós não podemos perder de vista que nós estamos em uma região de agronegócio e essa escola foi pensada no agronegócio. E o agronegócio aqui é o que vai sustentar essa regionalização. E é uma forma que uma escola dessa, você atrai muitos talentos. Ao passo que a perca, você pega todos esses jovens com capacidade e eles estão saindo da região e depois não retornam mais. Ou seja, o empobrecimento da região tem a ver com essa falta de talento, retenção de talento na região. E agora o que se pode fazer para reverter esse quadro? Politicamente, eu acho que foi tomada a decisão. Não é uma decisão que tem que agir junto com o ministro da Educação e junto com o governador do Estado para resolver tirar dois elementos do circuito. Um superintendente da Secretaria da Educação, Alberico, que tem gerado dificuldades há muitos anos. Eu, ele, ele e o próprio prefeito Nilson, governador, nós já estivemos cuidando disso. E junto com outros prefeitos. E nós temos agora um novo reitor que parece que é antes interiorização. Ou seja, pensar em extinguir um campus desse de forma, por um ofício, é no mínimo um desrespeito para a comunidade do extremo sul da Bahia.